De Red Dead Redemption 2 Eu nunca joguei, só joguei um pedaço Mas a gente vai começar uma história juntos aqui Vamos ver como é que é Dá pra perceber que a gente tinha um lugar com neve, né? Nevado Esse jogo parece ser bem legal Se vocês puderem dar um gostei E inscrever-se no canal Eu agradeceria muito Só vou arrumar um negócio aqui Deu-deu-deu-deu-deu O que é isso? O que é que eu vou fazer? Não dá Um me fixo Um me fixo Um me fixo Não dá pra ter Um me fixo E um me fixo Um me fixo Esse mundo aparece aqui O que é que é que ambos os computadores? Eu não estou entendendo, o que é que é que eu faço? Ah, tá, entendi Ah, tá Na verdade Esse aqui é o que eu já comecei, galera Foi mal aí Cadê jogador? História Foi mal aí, galera Desculpa aí mesmo Me desculpem aí Eu pensei É porque eu já tinha começado e eu não saí Me perdoem Agora sim Estamos começando a live A gameplay, na verdade É porque eu já tinha começado e eu não saí É porque eu já tinha começado e eu não saí É porque eu já tinha começado a ir embora Vamos simborem, galera Estamos começando aqui Em 1899 A gente já havia quase todo domado Já havia sido quase todo domado Algumas gangues ainda atuavam Mas estavam sendo perseguidas e destruídas A gente já tinha começado e eu já tinha começado a ir embora E eu já tinha começado a ir embora E eu já tinha começado a ir embora Vamos ver se aqui Tem um idioma Tem um idioma De português, né? Eu acho que é em áudio Porque a gente não fala outro O bate-papo de voz O bate-papo de voz O bate-papo de voz O microfone Eu acho que vai ter que ser assim Tela, vamos ver Calibragem HDR E HDR Sem modo paralelo Efeitos de morte Zona de conforto E com status Vamos ver se a gente acha que é alguma coisa de idioma É, galera Eu acho que a gente vai ter que jogar assim mesmo Vamos ver em geral Temperatura É, não tem nada Eu acho que só depois Se tiver Se tiver vai ser só depois É, não tem nada A lei ficou tão perdida como a gente É, não tem nada É, não tem nada É, não tem nada Eu encontrei um lugar Onde podemos conseguir Algumas salvagens Onde o Davy Onde ele Você sabe É, uma velha cidade É, não tem nada 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 Não tem nada É, não tem nada Vá-los aqui! Mãe Gaskell, peça o fogo, rapidinho. Mãe Jones, traga qualquer roupa que temos. Sr. Pearson, veja o que temos em termos de comida. Davy está morto. Não há nada mais que você poderia ter feito. O que vamos fazer? Precisamos de suprimentos. Primeiro, você vai ficar aqui, e você vai ficar se preparando. Eu enviastei John e Mike para ir atrás. Arthur e eu, vamos sair. Vamos ver se podemos encontrar um deles. E isso? Só por um pouco. E eu não vejo que outra escolha que temos. Vamos ver. Escute. Escutei-me, oi, por um momento. Agora, nós tivemos... ... um, 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 um pouco de dias. Eu amei. Eu amei Davy, jenny. Sean, Nac, eles podem estar tudo bem. Nós não sabemos. Mas nós perdemos algumas pessoas. Agora, se eu pudesse me colocar na terra, no seu lugar, eu faria isso, felizmente. Mas nós vamos sair e vamos encontrar alguma comida. Todos, nós estamos seguros agora. Agora, não há ninguém nos seguindo através de uma chuva como essa. E quando eles chegam aqui, nós vamos estar muito longe. Nós já passamos por mais do que isso antes. Sr. Pearson, Sr. Grimshaw, eu preciso que você transforme esse lugar em um campo. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora, todos vocês, todos vocês, sejam bem-vindos. Estão forte. Estão forte. Estão com o meu. Nós não estamos fechados. Vamos, Arthur. Ok. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Nós não estamos chegando em um campo. Então, eles dois devem ir para a terra. Claro. Ei, eu não tive tempo para perguntar. O que realmente foi lá no março? Nós nos esquecemos. Isso é o que aconteceu. Vamos lá. Ei, você precisa de uma porta? Ei, senhor. Ei, senhor Smith. Ei, senhor Smith. Precisamos de restar a mão. Eu vou viver. Ei, você está dentro, filho. Ei, você está dentro, filho. Nós precisamos de você forte. Ok. 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 Vamos lá. Não sei o que vamos descobrir aqui, Dutch. Nós temos que tentar. Estar perto. Vamos encontrar o primeiro pesco aqui. Vamos ver como é que é. Oh, é legal, filho. Vamos voltar ao normal. É isto. Galerinha. Eu vou tentar postar dessa gameplay. Vou tentar postar uns dois, três episódios por semana. De uns... De uma hora cada. Eu não sei se estou de olho, hein. Talvez eu poste. Depois eu vou ver, tipo, que horas eu vou postar. E se eu não postar é porque eu tenho atividade de alta fazer. Mas aí a gente vê o programa. Como é que é? Como é que é? Você não conseguiu. Ou já é sexta-feira. Então... Essa semana só vai ter... Essa semana só vai ter... Como é que é? Essa semana só vai ter um episódio que é o... Inaugurando, né? A gameplay. Começando ela. A primeira. Do canal. E... Aí a gente... Vai postar três na próxima semana. Mas enfim... Final de semana eu não vou fazer vídeo. Só talvez mesmo. Eu acho que tipo... Eu posso fazer um sábado. Amanhã. Mas eu acho que não vai ser desse jogo. Eu vou fazer dinheiro. Aí eu não sei então mais. Inscreva-se no meu canal. A festa de duas... Como é que é? O que é que é pra fazer? Calma aí. Eita, agora eu não sei o que é que é pra fazer. Então é isso rapaziada. Tipo... Eu acho que... Eu vou... Fazer... Tipo... Episódios. Segunda... Sexta... E sábado. Beleza galerinha. Aí eu vou ver. Aí eu vou ver. Direitinho. Tipo... Só dessa. Na verdade... A gente pode fazer o seguinte. Como... Eu acabei de comprar Farquaad 5 também. Que vai ser uma gameplay bem legal. A gente pode fazer um episódio de cada por semana. Tipo... Aí não fica só uma gameplay. A gente vai fazer de vários jogos. Então eu vou fazer... Um episódio de cada gameplay. Por semana. E cada um vai ter mais ou menos uma hora. Aí vocês já se ligam aí. Que todo dia vai ter um vídeo. Provavelmente. Só se eu não tiver tempo mesmo. Que eu não vou conseguir. Mas provavelmente todo dia vai estar. Aí eu vou conseguir... Aí eu consigo fazer um vídeo por dia. Só que aí tipo... Sábado e domingo eu não vou fazer. Só vou fazer cinco vídeos por semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aproxime-se dos palanques. Aí eu vou amarrar o cavalo. Senhor Duce. Ah, tá. Duce aí. A gente vai conversar com essas pessoas então. Olá? Desculpa, Billy. Desculpa. Olá? Ah, bem... Olá, amigo. O que você quer? Eu estou muito desculpado por você. Uh... Eu tenho... Arthur. Arthur. Arthur, nós temos um problema. Há um corpo aqui. Arthur. Arthur. Há um corpo... ... dentro do cavalo. Eu entendi. Só... ... mantenha os olhos em touch. Over there! More of them! Ah! A gente vai ter o risco. Há um corpo que viro de dentro do cavalo. Uh! A gente vai ter o-filtro com uma manhã. Um... Tem um pouco de cabeça aqui! Um, dois, três, quatro, três! Um, dois, três, quatro! Um! Ex-fix! Um, dois, três! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! Um, dois. Um, dois, três! Um, dois, três! A gente tem que perseguir esse cara aqui Eu quero matar esse cara Matei ele Lembre-se de Deja Cudi Arthur, eu disse que ia fazer isso Não parece que vai muito bem Verdade, o Driscoll está aqui Por que? Eu não sei, talvez a mesma razão como nós Micah, vá trazer os cavalos mais perto da casa Arthur, vamos procurar o cabine Carne seca Munição? Ah não, ele está lá O que é sério? Como Como para restaurar Como é uma lata de PC mesmo? Ah não, é para abrir Vamos ver se tem mais coisa aqui Pelo menos, eu não sei se eu nem aqui Pelo menos, eu acho que essas pessoas estavam matando gente para comer Isso que eu entendi Não, não acho que não O lugar está seco e quente, talvez a gente possa trazer as minhas Um dia Eu acho que esses corpos ali eram pessoas que tipo Igual a gente veio, só que a gente matou eles O que é que é aquilo ali? Vamos descer ali para ver O que será? Ah, vamos deixar para lá Está dando o meu cabelo Continua procurando Ah, é para procurar Ah, é para procurar Celeste Calma, eu comecei Ah, tá Agora eu lembro, não sei, lembro Como é que entra? Ah, tá Tô ouvindo barulho de cavalo, eu acho Não são eles Eita Como é que é? Como é que é? Ah, isso cara Just chumpe Oh, oh Bimby 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 Galera que matou ele Porque se ele tivesse pegado a gente desprevenida E conseguisse fazer a mesma coisa que a gente Ele ia matar a gente Então eu vou ficar poupando gente que pode acabar atrapalhando a gente, saca? Eu não sou piedoso O que é isso? Então rapazada Leve para o palo Então eu acho que esse cavalo vai ficar pra mim, gente Que isso, gente Eu não era tão tão, ela era uma dos filhos Não, ela não, verá-me, cara Você é uma puta? Fica uma puta Fica uma fila 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 meu deus na verdade então, pelo que eu vi, essa casa nem era daquelas pessoas eles invadiram a casa e mataram o marido dessa bolsa e deixaram ela lá eu acho que ela esta naquele lugar que eu ouvi deve ser ele era meu irmão ah tá, esse corpo ai é o marido dela, entendi na verdade nem foram a casa nem era deles eles roubaram ela invadiram ela alguém está vindo parece que é dutch hey, todos, dutch é não 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 então galera já começamos aqui o jogo ele é bem legal ele é bem legal Ele é forte, e ele é inteligente, forte, pelo menos. Olá Arthur. Olá Arthur. Arthur, como você está? Como vai você? Eu quero dizer, ele pode ser tão louco como ferro e tão louco como ferro, mas isso não muda, porque ele se derrubou em alguma chuva. Por favor, vá ver. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur para ver a John? Você é dois melhores meninos que você tem. Agora? Ela... Nós todos... Nós estamos bastante preocupados com ele. Eu sei... Se a situação foi revertida, você vai olhar para mim. Obrigado. Aqui, o que eu conheço, o que eu conheço, a John foi dirigindo para o rio. Para o que eu conheço, ele continuou indo para o norte e nunca olhando para trás. Você não vai sair. Não assim. Não vai ser a primeira vez. O que está acontecendo aí? Vamos ter que ver, né? Ei, eu vejo alguma chuva. Vamos, vamos ver. Vamos abrir mais de Driscoll, jovens. Vamos lá. Bem... Bem... Eu acho que alguém saiu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Assim. Claro. Bem, vamos lá. Há alguns caminhos que estão indo para o rio. Descubra. Vê? Eles continuam assim. Você acha que é job? Você me diga. Estas são caminhos para certeza, mas... Vamos lá. Vamos ver como é que fica em primeira pessoa. A gente sabe, não é verdade? Mas vamos lá. É legal. A gente matou uma garota, eu sei. Em uma maneira ruim. Mas foi uma situação ruim. Eu não gosto dele. Vamos lá. Vamos continuar por aqui. Davy foi derrotado. Mac e John, ambos derrotado também. Sean, não sabemos nem mesmo. Eu estou surpreso de nós todos escapamos. De vez que vocês garotos aparecem do outro lado da cidade, nós só estamos nos mantendo. É um trabalho ruim, tudo bem. Ainda o snow vai mais forte. Quem perdeu essas caminhas se não se mova rápido? Vamos lá. Vamos lá, garoto. O que você está fazendo? Os cavalos estão ficando cansados. Sim, um monte de snow fresco aqui. Eu não sei sobre isso, Javier. Nós não podemos seguir nada. Vamos lá um pouco. Talvez nós vamos pegar o caminho de novo. Vamos lá. O que é isso? É um cavalo. O que está acontecendo com o meu cavalo? O que está acontecendo com o meu cavalo? É um cavalo. É um cavalo. É um cavalo. É um cavalo. Música O que é isso? Nossa senhora! Muito alto, galera! Muito alto, galera! L3, calma. L3, né? Aí vocês... Avizam se vocês querem que eu grave essa gameplay em primeira pessoa ou em terceira mesmo Enquanto eu vou gravar em terceira que eu gostei Eu vou gravar em terceira 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 Eu sei Obrigado Eu não souberto para a chuva Então Vamos continuar, então Vamos! John! 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 Marston! Over here! Down on the ledge! That's John! We're coming! Over here! Down here! Alright! Hot down, Marston! Inура 도 que ele... Não há bem Outro Um... Hbs Das olões sa Kon聽 Ah! Ah! Uh, I'm freezing Don't die just yet, cowboy Come on, compadre Well, can't go back the way we came Let's try this way Ain't you a sorry sack? Não... Eu vou te discutir ali. Você sabe? Eu me disse a Dut que você não era o melhor para isso. Mas eu acho que você foi. Você está bem? Eu não acho que não. Vamos lá. Espero que isso nos conduz. Não... Olha lá! Parfim. Você vai para os cavalos, eu vou deixar John's friends até que você fale. Ok, vamos lá, John. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Antes de mais. Entra, Carlos. Vai ter mais, eu amo. Vamos lá, então. Vamos voltar para os outros. Eu não me sinto muito bem. Você vai tudo bem. É só como um cachorro. Viu a cara? Got bit by a cachorro. E morreu. Uma hora depois. Você não vai morrer. Não, não. Oh, é tão bom. Pai, pai. Morgan. Você vê mais mais, Arthur? Não acho que não. Jesus. Você ainda está com a gente, Marston? Apenas. Você vai estar bem. Nós temos um apoio agora. Obrigado por vir para mim. Claro. A chão em Blackwater, agora isso. Você tem um tempo. Arthur sempre diz... Um tempo. Um tempo. Não somos um tempo. Porque a gente está com um tempo. Agora... Devemos ir ao ar. Um tempo. Um tempo. Um tempo. E tentar perder fogo. Não quer ir para ombro. Devemos ir para o campo. Você sabe? Nós precisamos ter uma história melhor para essa marca. Então, deslizando, 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 eles não são muito bons para você. Aqui, vamos para o lado esquerdo. Sim, vamos lá. Vamos para o lado esquerdo e voltar. Vê os bairros atrás, John? É onde nós caminhamos. É ali. Vamos lá! Alguém ajuda o John da fora desse bairro. Podemos ter alguma ajuda aqui? 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 Então... Você está no lado esquerdo! Aqui, aqui. Aqui. Cuidado, idiota! Isso é o seu bairro! Vamos, vamos te cairmos. Obrigado, obrigada. Obrigado, todos. Isso é um novo limite, mesmo com os seus padrões. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra espécie que precisamos salvar? Não hoje. Você e o Dutch falamos sobre como vamos sair daqui daqui. Essa discussão com o Herr Strauss, quando o vento deslizou, acho que precisamos continuar indo para o vento. O vento? Para toda aquela... Essa civilização! Eu sei. O o oeste é onde nossos problemas são pior. Vamos lá, Herr Strauss. Obrigado, Sr. Morgan. Obrigado, Sr. Morgan. Obrigado. Um salve aí para quem está assistindo no... E também para quem está assistindo no offline. Deem um like e se inscrevam no canal para pegar e assistir mais episódios como esse. Falou. É nóis. E fui.